Quais são as melhores universidades de engenharia mecânica? Qual é o top 5 de universidades de engenharia mecânica aqui no Brasil, segundo o Ministério da Educação? Nesse vídeo estaria listando para você as 5 melhores universidades classificadas segundo o MEC do curso de engenharia mecânica. Antes disso, já faça aquele grande pedido para você. Deixe o seu like, se inscreve e ative as notificações, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então faz aí, com certeza você vai ajudar muito. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. E antes de falar sobre as 5 melhores universidades de engenharia mecânica, eu quero destacar para você algo muito importante. Sabia que você pode ganhar até 5 mil reais em média? Como projetista mecânico, isso mesmo, grandes empresas estão pagando isso. E para você conseguir ser um projetista mecânico, o que você precisa? Saber Solidworks. E melhor ainda, se você puder aprender Solidworks muito barato, menos de 50 reais, com um professor que tem mais de 14 anos de experiência, onde você vai aprender desde o básico. Então aproveita essa grande oportunidade e começa a aprender Solidworks hoje mesmo. E ganha até 5 mil reais em média. Então vamos lá pessoal, vou listar para você agora as 5 melhores universidades classificadas segundo o Ministério da Educação no ano de 2014 para o curso de engenharia mecânica. Vale destacar o seguinte, isso é uma classificação que utiliza de vários critérios. Como por exemplo, corpo docente, laboratórios, biblioteca, notas dos estudantes no ENAD. Então é o CPC contínuo que leva uma série de fatores em consideração. A partir disso então, eu vou listar agora para você as 5 melhores universidades no Brasil de engenharia mecânica segundo o MEC. A primeira universidade, obviamente, não poderia ser diferente. É o IME, o Instituto Militar de Engenharia, localizado no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O IME, ele conseguiu um CPC contínuo de 4,3766, que é um CPC consideravelmente alto comparado com as demais universidades. O IME, como vocês sabem, é uma referência no Brasil no que trata de cursos de engenharia. Então com certeza é a melhor opção de curso de engenharia no Brasil. A segunda universidade da nossa lista é a Unipampa, que fica no município de Alegre, lá no estado do Rio Grande do Sul. O CPC da Unipampa foi de 4,097, que é basicamente uma diferença de 0,2 ou 2 décimos em relação ao IME, que é o nosso primeiro lugar. Com certeza a Unipampa é uma excelente universidade, que também é uma referência no Brasil inteiro nos cursos de engenharia. Então também é uma universidade que vale muito a pena para você estudar. A terceira universidade da nossa lista é a UFV, a Universidade Federal de Viçosa. A UFV, ela fica no município de Viçosas, no estado de Minas Gerais. O CPC da UFV foi de 4,0786. Então também é um CPC bem próximo da Unipampa, não tendo uma grande diferença. E com certeza a UFV também é uma universidade de referência no Brasil inteiro, principalmente no estado de Minas Gerais, para o curso de engenharia. A quarta universidade da nossa lista é do estado de São Paulo, é a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, localizada por óbvio no município de São Carlos, no estado de São Paulo. A UFSCar também teve um CPC bem próximo das duas demais, de 4,0191. A UFSCar também é uma universidade reconhecida no Brasil inteiro, inclusive muitos estudantes do estado de São Paulo optam por estudar na UFSCar, porque é uma universidade de referência. Então com certeza ela tem total mérito para estar no nosso top 5. Por fim, mas não menos importante, a quinta universidade da nossa lista, das cinco melhores universidades de engenharia mecânica no Brasil, segundo o MEC, é a UFMG, localizada na capital, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A UFMG teve um CPC contínuo de 3,6964, segundo o Ministério da Educação. E a UFMG também é uma universidade reconhecida por todos os cursos e com certeza ela tem muita qualidade, assim como as quatro demais universidades da nossa lista. Então seriam basicamente essas as cinco universidades, segundo o Ministério da Educação, que tem o maior destaque no Brasil para o curso de engenharia mecânica. Mas obviamente eu já gostaria de destacar algo que com certeza alguém vai questionar, sobre a questão, ah, só dá para cursar então nessas universidades, nas demais não vale a pena? Não gente, muito pelo contrário. Nós temos muitas outras universidades que são referência no Brasil. A própria Unicamp, a USP, nós temos também a UFRJ, nós temos a UTFR, a UFSC, tem muitas universidades de excelência. Só que como nós precisávamos de um critério, utilizamos o critério do Ministério da Educação para fazer esse top 5. Mas o que eu sempre comento aqui no canal é muito válido, o mais importante é a sua dedicação. Você pode fazer, por exemplo, faculdade de engenharia em uma universidade que está na vigésima posição, mas se você se dedicar muito e se destacar, você com certeza vai se tornar um excelente profissional. Então no final isso é o mais importante, o quanto que você se dedica e o quanto que você aproveita a faculdade. E com certeza vale a pena fazer engenharia nessas universidades, embora seja mais concorrido, por óbvio, mas vale a pena fazer nessas universidades e nas demais também. Então seria basicamente isso, pessoal. Lembro vocês também do nosso curso de Solidworks, para você se tornar projetista mecânico e ganhar até 5 mil reais em média. Vale muito a pena, então aproveita essa oportunidade, porque o curso está por menos de 50 reais. É uma oportunidade que não vai durar por muito tempo, então garante já a sua oportunidade de se tornar um projetista mecânico aprendendo o seu Solidworks. Não se esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você e segue a gente lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que a gente tirou bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma